Na manhã do dia 31 de julho de 2022, Mackenzie Chirilla, uma adolescente mimada e inconsequente, decidiu colocar o seu plano macabro em prática. O plano consistia em tirar a vida de Dominique Russo, o seu namorado e a sua própria vida. No entanto, um amigo de Dominique, chamado Davion Flanagan, que estava no lugar errado e na hora errada, também acabou sendo vítima de Mackenzie. Mackenzie não conseguiu tirar a própria vida, mas tirou as vidas dos dois rapazes, que não tiveram a mínima chance. Nos dias posteriores, Mackenzie viveu a sua vida normalmente. Ela foi a shows, a festas e continuou postando diversas fotos sorrindo em suas redes sociais. Mas, após uma breve investigação por parte da polícia, a verdade veio à tona e Mackenzie foi levada perante a justiça. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Mackenzie Chirilla. Eu creio que alguns de vocês já devem conhecê-lo, mas quem ainda não conhece, e quem puder, fica comigo aqui até o final, que esse vídeo está bem completinho. Mackenzie Chirilla nasceu em 2 de agosto de 2004, em uma cidade chamada Strongville. Strongville é uma cidade que fica no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e conta com uma população de um pouco mais de 45 mil habitantes. A cidade é considerada muito tranquila e um ótimo lugar para constituir uma família. Mackenzie é a filha caçula do casal John Chirilla e Natalie Stevens, que além dela, tem mais dois filhos. Por ser a filha caçula, Mackenzie sempre foi muito mimada por sua família e nós sabemos como isso pode dar muito errado. Coisas que ela fazia durante a sua infância e que precisavam de certa atenção e repreensão, os pais dela faziam vista grossa e, na maioria das vezes, passavam a mão na cabeça dela. Devido a isso, conforme ia crescendo, Mackenzie foi desenvolvendo uma péssima personalidade e um senso de que poderia fazer o que quisesse, pois em sua cabeça não haveriam consequências. Quando ela chegou na adolescência, foi que as coisas desandaram mais ainda. Mackenzie começou a fazer uso de bebidas alcoólicas e também entorpecentes. Nessa época, não se sabe se os pais dela não perceberam o quão perigoso as coisas poderiam ficar ou se simplesmente ignoraram, achando que só fosse uma fase na vida da filha deles. Assim como toda adolescente, Mackenzie passava horas nas redes sociais fazendo postagens sobre a sua vida. Em muitas das fotos que ela publicava, ou ela estava bebendo ou fumando. E os títulos de suas postagens costumavam ser frases provocativas. Além disso, as amizades da garota não eram das melhores. E logo, ela junto com esses amigos, começaram a praticar pequenos delitos, tais como vandalismo, brigas de adolescentes e pequenos roubos. É claro que isso acabou chamando a atenção das autoridades que foram atrás desses adolescentes. Mas como os delitos eram considerados de natureza não grave, eles apenas tomaram algumas advertências. Agora, eu vou falar a respeito de outra figura central desse caso, Dominique Russo. Dominique nasceu em 24 de setembro de 2001, também em Strongville. Ele era filho do casal Frank e Christine Russo, que além dele, tinham mais seis filhos. Dominique foi descrito como um aluno mediano em sua escola, mas que tentava se destacar no esporte. É dito que o garoto fazia amizade com qualquer pessoa e era bastante conhecido tanto na escola quanto na cidade em que morava. Os pais dele priorizavam muito a educação dos filhos e eram até rigorosos em algumas questões para que os filhos não fossem para um mau caminho. Após concluir o ensino médio, Dominique foi aceito em uma universidade de Ohio, que fica próximo a Strongville. Ele foi aceito no curso de artes cênicas. O seu objetivo era um dia se tornar um renomado produtor musical. Quem conhecia Dominique dizia que ele conquistaria esse objetivo, já que ele era bem esforçado. Dominique e Mackenzie se conheceram quando a garota estava no último ano do ensino médio. Os dois foram a uma festa na qual eles tinham vários amigos em comum e acabaram sendo apresentados por esses mesmos amigos. Já nessa festa, os dois ficaram pela primeira vez e depois saíram juntos outras vezes. Pouco tempo depois, eles começaram a namorar e decidiram conhecer a família um do outro. Os pais de Mackenzie ficaram deslumbrados com a escolha da filha. Dominique já estava na faculdade, era esforçado, responsável e tinha um ótimo futuro pela frente. Já os pais de Dominique não viram muita graça em Mackenzie. Eles até gostaram da garota, mas havia algo nela que meio que despertou um alerta neles. Dominique estava muito encantado e apaixonado por Mackenzie. Tanto que ele levava o relacionamento muito mais a sério do que ela. Ele, inclusive, começou a fazer planos futuros com ela, tais como casamento e constituir uma família. O plano era eles se casarem assim que Mackenzie fizesse 18 anos. Eles também planejavam se mudar para uma cidade grande. Dominique cogitou Nova York, pois lá ele teria mais oportunidade na sua carreira de produtor musical. Contudo, apesar de toda a felicidade envolvendo o casal e todos os planos que eles estavam fazendo juntos, Mackenzie começou a se comportar de maneira estranha. E esse era o prelúdio de algo muito pior. Mackenzie se irritava com qualquer coisa e, na maioria das vezes, era violenta, chegando ao ponto de agredir Dominique. Dominique tentava conversar com a garota, mas ela não queria saber ou era do jeito dela ou não era de jeito nenhum. Mackenzie era muito mimada e Dominique, por mais que tentasse mudar a cabeça dela, não conseguia. Com isso, o rapaz decidiu que era melhor eles darem um tempo, pois assim, Mackenzie poderia pensar melhor sobre as suas atitudes. É dito que, após ouvir isso de Dominique, Mackenzie ficou furiosa e disse que, se Dominique realmente se afastasse dela, ela acabaria com a vida dele. Mas, mesmo sendo ameaçado por Mackenzie, Dominique decidiu se afastar dela. Para ele, essa era a melhor decisão até que as coisas se acalmassem. Devido a isso, nos dias posteriores, Mackenzie passou a ligar várias vezes para Dominique de números diferentes para xingá-lo. Ela também mandava mensagens nas redes sociais e no e-mail de Dominique. Em algumas dessas mensagens, Mackenzie pedia desculpas e dizia que o amava e que queria que ele voltasse para ela, mas em outras mensagens, ela o ofendia e o ameaçava. Dominique não levou muitas ameaças da ex a sério, mesmo Mackenzie enfatizando que, se ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. Com o passar do tempo, as ameaças e perseguição de Mackenzie a Dominique foram cessando. Com as coisas mais calmas, Mackenzie procurou Dominique e pediu desculpas a ele. Ela disse que havia mudado e que estava se dedicando mais aos estudos. Dominique ficou surpreso, pois realmente parecia que Mackenzie havia melhorado. A garota, então, aproveitou e pediu a ajuda de Dominique para que a ajudasse a escolher uma universidade que ela iria ingressar depois que terminasse o ensino médio. Dominique, que ainda gostava de Mackenzie, não pensou duas vezes. E disse para ela que a ajudaria sem problemas. Conforme os dias foram passando, os dois se encontraram diversas vezes para que Dominique pudesse ajudar Mackenzie com a matrícula na universidade da escolha dela. Não demorou muito e os dois começaram a se relacionar novamente com Dominique, chamando Mackenzie para sair. Como a família de Dominique já sabia de toda a história envolvendo a relação dele com Mackenzie, eles disseram para ele que isso não era uma boa ideia. Para eles, Mackenzie era uma garota mimada e instável. E a melhor coisa que Dominique poderia fazer era se afastar dela para sempre. Contudo, como eu já mencionei, Dominique ainda gostava de Mackenzie e ele acreditava que eles ainda poderiam dar certo. Desse modo, o rapaz não deu ouvidos à sua família e decidiu reatar o seu relacionamento com a garota problemática. Mas enquanto Dominique estava feliz, acreditando que as coisas entre ele e Mackenzie estavam se acertando, a garota tinha outros planos. Mackenzie queria se vingar de Dominique. Na mente distorcida dela, o rapaz deveria pagar por ter a deixado, mesmo que soubesse que a culpa era dela. Mackenzie começou a elaborar um plano. Um plano em que ela tiraria a vida de Dominique e também a dela. Ela começou a pensar em um acidente de carro. Ela havia assistido um filme no qual tinha uma cena em que um carro caía em um penhasco e ela ficou fascinada com aquela ideia. Depois, ela pensou que acelerar o carro e jogá-lo contra um poste, uma árvore, parede ou qualquer estrutura forte o suficiente para fazer um estrago seria uma boa ideia também. Ela até chegou a contar para algum dos seus amigos sobre essas ideias insanas dela. Mas nenhum deles a levou a sério, pois ela já tinha falado sobre coisas semelhantes no passado e nunca tinha feito nada do que falou. Mackenzie acreditava que se ela e Dominique falecessem juntos em um acidente, a história deles se tornaria conhecida em todo o país e ela meio que achava isso romântico. Dois jovens apaixonados, no início de suas vidas, cujo destino é selado por um trágico acidente, isso, na cabeça dela, era algo semelhante a Romeu e Julieta. No dia 30 de julho de 2022, Dominique e Mackenzie foram juntos a uma festa. Nessa altura, eles já haviam reatado o relacionamento e praticamente todas as pessoas próximas ao casal já estavam cientes. Eles ficaram horas na festa, onde se divertiram e conversaram com inúmeros amigos. Na hora do casal ir embora, um amigo de Dominique, chamado Davion Flanagan, de 19 anos, perguntou se ele poderia pegar uma carona com eles para casa. Dominique prontamente respondeu que sim, mas Mackenzie disse logo em seguida que não, pois ela tinha planos a sós com Dominique. Mesmo Mackenzie recusando a carona, Dominique insistiu para que eles pudessem levar o amigo dele para casa. Então, para não levantar suspeitas, Mackenzie disse que tudo bem e aceitou que Davion fosse embora com eles no carro. Davion era um jovem de 19 anos que tinha o sonho de um dia ter a sua própria barbearia. Ele era filho do casal Scott e Jamie Flanagan, que o adotaram quando ele tinha apenas 8 anos, juntamente com suas duas irmãs, Davine e Dahlia. Ao entrarem no carro, o casal sentou nos bancos da frente, com Mackenzie no volante e Dominique no banco do passageiro. Já Davion se sentou atrás do banco de Dominique. Era por volta das 5 e 10 da manhã do dia 31 de julho de 2022, quando o casal mais um amigo saíram do local em que estava ocorrendo a festa. Mackenzie conduziu o veículo para uma estrada com pouco movimento que dá acesso a uma área industrial que naquela hora não havia quase ninguém. Ao chegar nessa estrada, a garota acelerou o veículo o máximo que pôde e quando o carro estava rápido o suficiente, ela o jogou contra uma parede de tijolos. Não se sabe se Dominique ou Davion perceberam o que estava acontecendo, se tentaram impedir Mackenzie ou se acharam que era apenas uma brincadeira da garota. Mas o fato é que essa colisão foi fatal para eles. Como eu já mencionei, a área escolhida por Mackenzie para provocar o acidente é uma área de pouca movimentação. Com isso, nenhuma pessoa chegou a testemunhar quando o veículo em que os três jovens estavam colidiu com a parede de tijolos. Mas uma mulher, que de acordo com fontes mora nas proximidades, ouviu um barulho muito alto, que segundo ela, parecia de metal se chocando com algo bem sólido. Essa mulher então saiu de sua casa e foi até o local em que o carro estava. Ao se aproximar, ela viu que haviam três pessoas dentro do veículo, mas somente Mackenzie, a motorista, apresentava sinais vitais. A mulher imediatamente ligou para a emergência e pediu socorro. Quando os paramédicos chegaram, eles perceberam que as pernas de Mackenzie estavam presas embaixo do que restou do painel do veículo. A garota foi solta pouco tempo depois e levada inconsciente para o hospital. Já Dominique Russo e seu amigo, Davion Flanagan, não tiveram a mesma sorte. De acordo com fontes, eles faleceram poucos minutos depois da colisão. Os dois tiveram múltiplos ferimentos em seus corpos, resultando em vários ossos quebrados. Segundo as autoridades, no momento da colisão, o ponteiro de velocidade do veículo marcava 160 km por hora. Isso é algo surreal, pois mesmo nessa velocidade, Mackenzie conseguiu sobreviver. E ela estava na parte do veículo, que geralmente é a mais afetada em uma colisão, que é o lugar do motorista. O pior é o fato de que Mackenzie queria tirar a própria vida. E foi ela quem provocou tudo. Mas, ironicamente, ela ficou viva e os dois rapazes não. No hospital, foi constatado pelos médicos que Mackenzie havia sofrido várias fraturas e danos nos seus órgãos internos. Quando os médicos que a atenderam viram as fotos de como ficou o veículo em que ela estava, eles disseram que foi um milagre ela ter sobrevivido. Os exames de sangue realizados em Mackenzie revelaram que ela havia consumido álcool e feito uso de entorpecentes. Isso fez com que os médicos e também as autoridades pensassem que foi por isso que ela colidiu com o carro. Após passar por algumas cirurgias e recuperar a sua consciência, Mackenzie começou a chorar e confessou para um médico o que havia feito. Ela contou tudo sobre o que aconteceu naquele dia. No entanto, o médico não levou muito a sério as coisas que ela estava falando e pensou que aquilo fosse apenas um delírio de alguém que havia passado por uma situação traumática. Quando Mackenzie melhorou e os policiais puderam falar com ela para saberem o que havia acontecido naquele dia e o que teria ocasionado o acidente, a garota não quis contar o que havia contado aos médicos e apenas disse para os policiais que não se lembrava de quase nada. Porém, durante as investigações, os policiais tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança das ruas em que Mackenzie passou com o veículo naquele dia antes da colisão. Nessas imagens, é possível ver a garota conduzindo o veículo na velocidade permitida da via e depois ela vira repentinamente para uma estrada que dava acesso a uma área industrial. Ao verificarem as imagens gravadas dias antes dessas mesmas câmeras, os policiais descobriram que Mackenzie havia passado com seu carro pela área diversas vezes, como se estivesse fazendo o reconhecimento do local. Nesse ponto, a polícia passou a desconfiar da garota e teorizaram que talvez ela tivesse planejado tudo, algo que, como sabemos, foi exatamente o que ela fez. Após receber a alta do hospital, Mackenzie seguiu com sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, não demonstrando nenhum pouco de remorso. Ela até compareceu a shows e participou de uma festa de Halloween toda fantasiada, na qual tirou várias fotos sorrindo ao lado das suas amigas. Tudo indicava que Mackenzie não estava nem aí para as duas vidas que ela havia tirado. O funeral de Dominique Russo ocorreu no início de agosto de 2022, na igreja de São José. Posteriormente, ele foi enterrado no cemitério de Strongville. A cerimônia despedida contou com a presença de centenas de pessoas, entre familiares, amigos e colegas de faculdade. Já o funeral de Davion Flanagan ocorreu na Igreja da Graça em 15 de agosto de 2022. Posteriormente, ele também foi enterrado no cemitério de Strongville. A cerimônia despedida contou com centenas de pessoas, entre familiares e amigos. Eu não encontrei informações se Mackenzie foi em algum dos dois funerais. Até aqui, pelo que se sabe, as famílias de Dominique e Davion não sabiam que Mackenzie havia ocasionado o acidente de propósito. Isso mudou no início de novembro de 2022, depois que as autoridades conseguiram reunir evidências suficientes que provaram que Mackenzie causou o acidente de propósito. Mackenzie Chirila, então, foi detida e acusada de ter planejado e cometido o crime. De acordo com as autoridades, desde o momento em que foi presa, Mackenzie se mostrou extremamente arrogante e indiferente as consequências que ela enfrentaria. Na cabeça dela, como ela era menor de idade na época do crime, a sua pena não seria alta. Na verdade, ela acreditava que nem ficaria presa. Mas, para a infelicidade dela, não foi isso que aconteceu. Entre os meses de julho e agosto de 2023, ocorreu o julgamento de Mackenzie Chirila. Como você já deve imaginar, o caso teve uma grande repercussão e muitas pessoas estavam acompanhando para ver o desfecho dessa história. As famílias das vítimas, Dominique e Davion, estavam presentes no tribunal. Em uma declaração, eles disseram que queriam muito que Mackenzie contasse a verdade sobre o que aconteceu no dia do acidente que vitimou os dois rapazes. Eles estavam muito angustiados, pois Mackenzie ainda mantinha a versão de que ela não se lembrava do que havia acontecido naquele dia. Durante o julgamento, a acusação apresentou diversas provas de que Mackenzie havia planejado o crime. Dentre essas provas, estavam os vídeos das câmeras instaladas nas ruas em que ela passou com o veículo dela dias antes para fazer um reconhecimento do local. A acusação também apresentou testemunhas que afirmaram que, nas semanas antes do acidente, Mackenzie teria dito que iria jogar o veículo com Dominique dentro em um precipício ou contra uma parede. Já a defesa utilizou o mesmo argumento que Mackenzie vinha usando desde que saiu do hospital, o de que ela não se lembrava de nada. A defesa até apresentou no tribunal uma mensagem de texto que Mackenzie mandou para a mãe de Dominique. Nessa mensagem, ela disse que perguntou à terapeuta dela por que ela não se lembrava de nada, ao passo que a terapeuta disse que ela havia passado por um trauma muito grande e que isso possa ter feito ela esquecer dos acontecimentos daquele dia. Na mensagem, Mackenzie diz que queria ser hipnotizada para conseguir se lembrar, pois não se lembrar do que aconteceu estava acabando com ela. Bom, essas alegações, obviamente, não foram convincentes e Mackenzie Chirila foi considerada culpada de todas as acusações. Ela foi condenada a duas penas de prisão perpétua, na qual poderá cumprir simultaneamente e por no mínimo 15 anos, sem a possibilidade de liberdade condicional nesse tempo. Ou seja, mesmo que tenha sido condenada a duas sentenças, Mackenzie poderá cumprir essas duas penas ao mesmo tempo, como foi 15 anos para cada uma, ao invés dela cumprir as duas somadas, que seriam 30 anos, ela poderá cumprir as duas ao mesmo tempo, reduzindo a sua pena para 15 anos. Eu dei uma pesquisada e essa pena branda que ela recebeu foi porque, na época do crime, ela ainda era menor de idade. E apesar da gravidade do crime que ela cometeu, essa era a pena máxima que poderia ser aplicada a ela. Após o fim do julgamento, o pai de Dominique, Frank Russo, disse que não queria que Mackenzie tivesse sido condenada à prisão perpétua. Segundo ele, apesar de estar arrasado pela perda do filho, ele não achava justo que Mackenzie passasse o resto de sua vida na prisão, pois isso iria arruinar a vida dela e não faria com que ele se sentisse melhor. Frank terminou a sua declaração dizendo que tudo isso era muito triste. Já os pais de Davion, Scott e Jamie Flanagan disseram que aceitavam a condenação de Mackenzie e esperam que ela aprenda algo durante o tempo que ficar na prisão. Atualmente, Mackenzie e Chirila se encontram em uma prisão feminina no estado de Ohio, onde passará longos anos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto